A gente estava tendo essa conversa em off, porque estava rolando uma tendência, esse ano está muito curioso para o cinema, a gente começou aqui, o ano a gente fez o Cinemol, foi o segundo ano que a gente falou dos filmes de 2024, e a gente ficou, ah, é o fim do cinema, vai ser o ano do lazer do lar, e a gente meio que está vendo isso, quem gosta de ir para o cinema, está indo para o cinema, quem não gosta de ir para o cinema, já mudou o hábito, não está indo, e não vai, e o que está acontecendo agora, são uma ansiedade, um desespero de lançar os filmes direto no VOD. O filme, o cara faz uma projeção lá, putz, o filme aqui do dublê do Ryan Gosling e da Emily Blunt vai fazer X valores no final de semana, aí ele não faz esse valor, putz, performou, aí se ele tem uma queda muito grande para a segunda semana, o cara já acende um sinal amarelo, na terceira semana, já vai, ó, daqui vai sair o filme, e aí, vai sair no VOD, e aí foi isso que aconteceu, o dublê já entrou no VOD, menos de um mês depois do lançamento no cinema, e agora os amigos imaginários do John Krasinski também, aí já está todo mundo falando, já vai, talvez vai sair também, o Rivas foi assim também, Rivas saiu pouquíssimo, acho que duas semanas, três semanas, sei lá, pois é, e aí a gente foi conversando e ó, falou, e aí, e aí, eu, eu estava na opinião de que, ó, acho que isso é uma loucura, e tu estava com uma outra ideia, é, porque tipo, eu acho que no final das contas, é o movimento de mercado, né, é o movimento do, tem que dar dinheiro para os caras, de alguma forma, e se o povo não está indo no cinema para, para pagar o ingresso, em casa talvez ele pague, porque, talvez, talvez, porque o que acontece, você alugar um filme, pelo menos aqui fora, tá, eu sei que no Brasil, para você comprar um filme, dependendo no iTunes da vida, é 60 pratas, é caro, mano, é caro, mas aqui fora, se você vai pagar o filme para aluguel, para compra, assim que lança, é tipo R$29,90, R$25,90, R$24,90, por aí, caro, caro, mais caro do que o ingresso ao cinema, é mais caro do que o ingresso ao cinema, mas, você pode dividir o valor, tipo, se você chamar a galera para ver junto, Pode dividir? Não, você pode, você compra, depois a galera te dá o dinheiro. Ah, tá, ok. Ah, no Brasil também pode, a galera faz isso no Brasil também. Não, sim, mas o que eu estou dizendo é que no cinema, não, no cinema, cada um tem que pagar o seu. Entendo. Entendeu? Só que o que eu acho, assim, a Universal, ela testou isso, na época lá, com o Trolls. Sim. Trolls entrou no cinema, duas semanas depois estava no VOD, fez grana. É, mas isso é pandemia, velho. Não, mas eles continuaram mantendo isso depois. Mas durante ainda a pandemia. Mas o comportamento da Universal e da Sony permanece o mesmo. Se o filme não performa, eles jogam direto no VOD, mano. É, assim, é a estratégia de mercado deles, assim. É a estratégia deles como... E a gente está falando de dois estúdios que não têm seus próprios streaming, né? Exato. E é onde eles podem jogar para perpetuar, vamos dizer assim, o sucesso do filme. É, mas aquilo que eu estava te falando, eu acho que é uma parada dessa. A gente está vendo um movimento agora muito doido de mudança de cultura, onde também é uma barata tonta. Ninguém sabe. Os caras não sabem mais que filme fazer, porque tem negócio de... O papo de AI. Então, caraca, pausa a produção, vou fazendo a produção, não sei o quê. Essa parte de distribuição que está nessa loucura, essa reformulação que está rolando com streamings nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai refletir isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos está rolando aí o package, né? Estão fazendo um pacote de streamings, ou seja, virando TV a cabo de novo. Streamings com propaganda. Sim. Você vai apagar e ainda assim vai vir propaganda. Então, o primeiro que foi foi Disney Plus, Warner, e tem mais algum que eu esqueci. Rulo, eu acho, né? É, Rulo, é. E no... Agora também vai ter Apple TV, Peacock, que é o da CBS. Peacock e mais um, que era... E vai ter mais um. E é barato, assim, tipo... São 15 dólares, né? É, eles dizem que você vai economizar 35% no valor se você alugasse os três, sabe? Mas, de novo, como essa matemática ainda bate? Como é que cada um deles tem um lucro para valer a pena nisso? Pois é. Porque eles vão ter que encher de propaganda. Tu vai pagar e vai ter propaganda pra cacete, velho. No dia que a gente está gravando aqui, a Netflix aumentou o valor de novo. Ainda tinha isso no Brasil. No Brasil, é. Aumentou 5 reais em quase todos os planos, né? É, é uma porcentagem, mas esses mais caros aumentam 4. Bicho, não tem nem um ano desde que é o último aumento da Netflix. Acho que foi outubro, se eu não me engano, que foi o valor. É assim, não vai parar. Eu estava vendo... A gente... Eu vi hoje um material sobre isso, falando que se você assinar os streamings todos grandes, você vai pagar quase 300 reais. Doideira. 300 reais era o valor de um pacote da NET, na época, em que você tinha, porra, Premiere, sabe? Pra você ver futebol. HBO. HBO. A porra toda, entendeu? Você pagava esse valor. Aí, isso há algum tempo atrás, era mais dinheiro, ok. Mas você tinha todos os serviços, tinha até canal que você não via. E hoje em dia o streaming funciona assim, você tem uma porrada de material lá que você não vê, sabe? Você não consome tudo. Não, não, é. E ainda tem a questão, por exemplo, da Netflix, que basicamente eles estão usando o modelo de TV a cabo de conteúdo, que é... A Netflix vai ter um conteúdo original aqui e ali, mas o grosso deles é só a reexibição de coisa velha. O que bomba na Netflix vai ser o Breaking Bad, vai ser o The Office, vai ser... O Friends vai ser o bônus daquela série, vai ser o CSI. É, que ainda é o conteúdo mais procurado no Google, essas coisas. As pessoas querem saber aonde isso tá passando pra elas poderem rever. Fica vendo direto, exato. E aí, agora... Então, que bombou quando o... Desculpa, o The Office mudou. Lembra que ele foi pra Netflix? Foi em 2022, alguma coisa assim, em 2021. Bombou isso na época. E foi tipo 1º de janeiro, assim, sabe? Todo mundo falava dessa porra, caralho, pra onde que tava o The Office? E eles lançaram... Isso nos Estados Unidos, né? E eles lançaram no Peacock, com versões diferentes dos episódios. Porque você tem, tipo, a versão que passou na TV, tem a versão que passou no DVD, tem várias cortes. Eu ouvi no podcast elas falando isso. E aí, a versão do Peacock, pra ser diferente, tinha corte diferente, tinha making of... Hã? Tinha extras, né? Pois é. E aí, é o que eu tava falando contigo. Acho que... Vira uma situação que os caras... Ai, o cinema tá morrendo, não sei o quê. Mas aí você fala... Cara, você não dá tempo de um filme respirar no cinema? Pô, eu que cada vez tenho menos paciência pra lidar com pessoas... Conhece as histórias aqui, eu sempre falo. Aham. Como eu passo problema com gente que não sabe se comportar no cinema. Então, pô, eu não vou ver um filme na estreia. Né? A gente tava vendo o ingresso do Deadpool e o Wolverine começou a vender. Falar, vai comprar? Pô. Não. Se eu puder esperar, eu vou esperar, entendeu? Ah. Não quero ver nada. Só que agora você nem tem mais essa opção. Porque... É, se você não for também... É. E é muito doido, né? Eu tenho que correr pra ver o filme. Tipo, é o mesmo comportamento de Netflix com binge watching. Você tem que ver no primeiro final de semana, porque sua vida depende disso. Cara, eu quero saber até quando as empresas vão ficar com essa prática. Aham. Porque, velho, desculpa, tem muito conteúdo. Tá todo mundo exausto de conteúdo, de streaming. Aí você quer continuar com essa mesma metodologia, com essa mesma... Você precisa ver! Agora! Ah! Mas você viu o lance do Prime Video com o Fallout? Hum. Que o Fallout até hoje, tipo, desde que ele lançou, ele tá, tipo, lá no top chart lá da News e tal. Hum. E eles lançaram ele inteiro. Ah, eles não passaram a lançar por semana? Não, eles lançaram inteiro. Então, o que que é isso? Ou mais pessoas estão descobrindo a série e assistindo, ou as pessoas ainda estão consumindo ela aos pouquinhos. Pois é. Então, você, toda semana, você tem muitos minutos de gente assistindo ela. Claro. Então, o lance do cinema, que eu acho que a gente viu, há pouco tempo atrás a gente falou aqui, da CinemaCon e tal. E você vê o dinheiro que foi investido lá, e a CinemaCon, basicamente, é pra você mostrar os filmes, né? O material, pros exibidores. É uma feira pro exibidor. Sim. E aí, porra, o dublê, eu tava pensando nisso por causa do dublê. O dublê foi um filme que passou lá, o filme inteiro, pra mostrar. Tinha um puta estande. Você tá pegando dois ágitos. Você tem Emily Blunt, que tava em Oppenheimer, e tem o Ryan Gosling, que tava no Barbie no passado. No Barbie, nos dois maiores filmes do ano passado. Pois é, velho. Pois é. Não justifica. Só que é aquele negócio, o filme não fez dinheiro. Você vai forçar mais tempo em sala, que você tem que pagar pro exibidor e tal. Então, tipo, isso, eu não sei. Eu tô falando de... Porra. Orelhado, porque eu não sei quanto vai pro exibidor no cinema e quanto vai pra eles no VOD. Não é 50 e 50 que eles fazem? No VOD? Não, é menos, né? Ah, no VOD. Ah, não, eu lembro disso. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que na época da pandemia a gente falou muito aqui que a porcentagem ficou variando. É, exato. E tem uma porcentagem diferente. Pois é, então, assim, outro dia eu via até um filme. Eu acho que não dá. É você tá criando um hábito. Era igual o lance dos filmes da Pixar saindo no Disney Plus e agora as pessoas não querem ir pro cinema ver o filme da Pixar. Ah, exato. Você acostumou as pessoas. Então não adianta falar, galera, tem que ir no cinema, pá, 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 pá. Porque é... Você sabe que daqui a menos de um mês o filme vai estar disponível? Você falou da Pixar. A Pixar é um bom exemplo. Com Elementos ano passado. É. Elementos fez quase 500 milhões de bilheteria porque ele ficou, sei lá... Ficou um tempão. Quatro meses no cinema. E não tinha mais nada exibindo. Mais nada pra aquela, pra criança. Pois é. Então agora a gente tava até preparando, né, vendo já o que a gente vai falar nos próximos meses aqui no Cinemol e que vai começar o verão aqui na América do Norte, né, e a época mais quente. E, velho, não tem nada pra falar, pra ser bem sincero, assim. A gente vai... Você vai ter o filme do Minions, que é pra criança, é a única coisa que vai ter. Vamos fazer aqui a saga Gru. Vambora? Caralho, velho. Falar de dois Minions e quatro. Não, se a gente não falou do Kung Fu Pan, eu vou fazer lá de... É muito ruim, velho. Se bem que eu acho que a ideia dos Super Minions é uma ideia boa. Será? É bom, velho. Não, é bom. É novo, é diferente. Tem que inventar uma ideia. Tem que inventar uma ideia em todo filme. E esse ano é um ano que sofreu ainda com os atrasos por causa da greve, né? Ainda tem isso. Aí a gente viu, vai ter, então, o Divertidamente 2, o Minions, o Deadpool Wolverine. Acabou, velho. De grande? É. De grande? É só isso. Tô falando de três filmes aqui, cara. Pra um verão inteiro, pra quatro meses. Pois é, a gente saindo do Furiosa ontem, a gente falou sobre isso, né? Pois é. Ah, o Furiosa tá salindo agora. O que tem mais da Warner e não tem mais nada? Nada. Tem o Beardley, isso só pro final do ano. Setembro, né? Pois é. Você vai ter, beleza, vai ter o Kinds of Kindness. E vai ter o Coringa em outubro, né? Então, ele tem setembro e outubro com filme de grande. Pois é. É a Warner, né? Os outros ainda não. Então, você... A gente tá... De novo, é uma parada que aí os caras... Eles tiram esses filmes que são novos e não dá tempo deles respirarem. E aí você fica... Eu tava conversando com o meu irmão hoje, porque ele me mandou que vai o Presidente de Azkaban. O Presidente de Azkaban vai passar no Brasil. No cinema, é. Eu falei, cara... O Seu dos Anéis vai passar aqui, você viu? Os três. Aí eu vi que é a versão remasterizada e tudo. Aí fica exibindo um filme antigo, assim. Porque não tem filme novo. Ah, legal ver o filme antigo? É, mas... E viu que não dá tanto dinheiro, assim, também? O Homem-Aranha fez um milhão de dólares na exibição, assim. Eu vou te falar que no mundo ideal, você sempre teria uma sala só exibindo um filme antigo. No mundo ideal do cinema. Seria ótimo. Você tem um multiplex, assim, de shopping. É, aham. E aí uma sala seria uma sala alternativa, assim, sabe? Com filmes antigos. Aqui eles estão passando todos os filmes do Kubrick, né? Agora. E tu não precisa fazer nem filme por sala. Você poderia fazer filme por horário. Aham. Então, tipo, de manhã, ah, vai estar a galera saindo da escola. Eu reexibo um filme antigo. Sim. Sei lá, Meninas Malvadas. Ou qualquer outra coisa. Aham. Nesse horário, aqui nesse slot. Filmes antigos, Meninas Malvadas. Pô, tem 20 anos já, velho. Caralho, da nossa época. Tem 20 anos. Ué, eu vi uma amiga minha que postou lá o... Não, o Spotify é isso. O Blink-182 lá, o Adam Song. Tava na place de Oldies. É, meu filho. É. Tamo aí, ó. Eu já te arranquei todos os pelinhos aqui da minha barba. Eu tô com um pelão branco na minha barba aqui. Eu arranquei todos. Arranquei todos. Vai embora. Pô, eu tava escrevendo essa semana de 25 anos da... Essa semana não, de duas semanas atrás. 25 anos de A Múmia. Eu lembrei de quando eu fui no cinema assistir A Múmia com a minha mãe. É o próprio episódio 1, a gente ainda vai falar a mês que vem aqui do episódio 1. A gente vai falar. Também. Quanto tempo que já tem? Matrix, todos esses filmes. Doideira, velho. Doideira. Então, é... É assim, de novo, eu acho irônico só. Reclamar que não existe cinema, reclamar que... É a mesma parada que o Matt Damon falou lá no programa do Hot Ones. Quem não ouviu lá, o programa que a galera comeazinha lá, ele falou do modelo de DVD. Que ele falava, cara, o cinema de DVD era quase uma segunda abertura do filme. Se o filme não fez dinheiro no cinema, você lançava no DVD, ele às vezes podia fazer a mesma grana da bilheteria do cinema ou mais. Pra vender, né? Pra vender. Então, você tinha uma outra... Você tinha... Você dava espaço pra outros tipos de filmes serem financiados porque você... Ah, não vai ser um cinema? Uma pessoa mais velha, não quer ir pro cinema, mas ela vai ver em casa. De repente, ela tem um poder aquisitivo maior pra comprar o DVD, né? Você tem teu tio, conhece gente mais velha também que tem as coleções e tal. Então, é... O lance da compra no VOD, né? Isso a gente não... Eu parei com isso, tá? A gente não tem o... Vou falar isso pra você? Não. Pra mim, eu decidi parar de negócio. Porque, cara, comprar digital não é comprar. É. Não é comprar. Você tá alugando permanente por um tempo ali. Por um tempo. Então, aí eu desisti. Eu comprei o primeiro Duna. O dois eu não comprei. Eu vou esperar quando sair um box bonitinho. Eles já anunciaram o 4K aí, né? Dos dois. Já? Não, já tem o Shebook, mas eu quero esperar o Messias. O Messias. Ele lança um box, um lindo. E a série. A gente já comprou com a série também. Deus me lhe. A série... Pô, pronto. A trilha do Duna Profecia também que saiu. É, parece Stargate. É, parece uma mistura de fundação com Game of Thrones. Game of Thrones genérico. Nossa, totalmente fora dessa série. Fora! Fora nada, viu? O Vindelinho daqui a pouco começa a falar da série aí. Essas séries... Tudo com cara igual, cara. Eu não entendo que essas séries hoje em dia tem... Cara, você vê essa série e aí você põe do lado o Acolite. Eles... É, parece que é a mesma série, velho. Tu corta junto assim, tu não vai dizer qual take do quê. Ah, aqui tem o Sábio de Luz. Aqui é Star Wars. Mas o que eu ia falar do VOD é que você entra lá... É muito doido. Você entra no iTunes e tá lá o filme, vamos dizer, o Rivage. Aí tá escrito lá embaixo, é, ainda no cinema. Aí você entra no dublê, ainda no cinema. E tipo assim, beleza, você tá me vendendo um negócio, ainda no cinema. Ou eu compro lá ou eu compro aqui. Isso é doideira, velho. Mas, quando eles lançam... Aí é aquele negócio, a gente confia que o que está ali é a verdade. Já tá no top 1. Assim que lança pra vender, pra alugar... Ah, mas esses tops aí, a gente tem que ver um instituto de medição externo. Não pode ser os próprios caras. Mas você vê, tipo... Já falei disso, top 10 do Spotify. 9 pode que a gente estão ali, são os Spotify originals. Hum, que curioso. Então, de novo, a gente tem que confiar que a informação que tá sendo passada ali... Eu só confio quando o cinema tá no top 10. Eu falo, agora eu sei que é genuíno. Aí a gente compartilha, faz festes, cara. Agora eu confio, é genuíno essa parada. É, só que eu acho muito doido isso. Tá lá, tá sempre o top 1, top 2 da semana. Então, tipo, a galera tá consumindo, ele tá comprando, sabe? Eu vou te falar uma coisa, tava pensando muito sobre isso, né? Até porque semana passada a gente não gravou. E aí a gente viu muito filme, essas coisas e tal. Cara, minha percepção de consumo hoje em dia, eu como consumidor hoje em dia, muita coisa eu repensei. Coisa de torrent, download ilegal. Não sou mais contra. Eu vi a galera falando que Challenges no Brasil nem foi lançado direito o filme, o Rivais. Tinha nem onde a galera ver. Aí daqui a pouco já tá no stream, já tá pro cara baixar no torrent. Aí tu quer falar pra esse cara que tava num lugar no Brasil. É, ainda tem isso. Que ele não pôde ver no cinema, que eu vou falar que fazer download errado. Ele tem que gastar 60 reais pra alugar uma coisa digital. Não, isso é sacanagem. Não, ainda tem isso, né? Porque essa coisa de você sair no VOD logo e as distribuidoras não levando o filme pro cinema nos outros lugares. Exato. Você favorece a pirataria também. Tipo lá, a gente falou aqui do Entrevista com o Demônio, né? Que mudou de nome agora o filme. Entrevista com o Demônio. Vai sair em setembro. Mais papinho sobre o filme, hein? Vai sair no Brasil aí e já tem mais papinho sobre ele. Vai sair em setembro, mano. Esse filme é agosto, sei lá. É maluquice, velho. É maluquice. Ele já tá no torrent. Até porque aqui fora ele já tá no Shudder, né? Que é um streaming de filme de terror, suspense e tal. Já tá há mais de um mês. Porque ele não lançou essa porra. Pois é. Se você não vai lançar no cinema lá, lança essa porra num streaming. Eles confirmaram agora que vão lançar o Maxine no Brasil, né? Que a gente tava na dúvida se ia sair e tal. E vai ser na mesma data, aparentemente, né? Ótimo, ótimo. Mas esse é um... Ainda não tá confirmada a data, mas aparentemente vai ser na mesma época. É, e aí, porra, o cinema pequeno, o cara que mora num lugar pequeno que não tem tanto cinema, assim, tanta opção. Aí pronto. Daqui a pouco o cinema fecha. É porque as pessoas não tão indo, porque o hábito mudou. Sabe? É uma coisa bizarra de consumo. Outra parada. O negócio de ver bagulho com o Ed. Você falou aqui no cinema do Roadhouse, quando você foi assistir. E eu fui assistir o Mad Max, o primeiro, né? Pro podcast de hoje. Pô, do nada entra uma propaganda de produto de beleza que... Mano, se às vezes é um... Eu falo assim, eu não tenho problema de ver propaganda. Isso tem a ver pra mim. Exato. Pô, tu vê um bagulho que não tem nada a ver, velho. Nada. E tu fica assim... Aí eu, sem sacanagem, eu pausei o filme, eu abri meu computador, conectei na televisão e dei play no torrent 4K que eu tinha. Linda, imagem linda. Legendas, porra, crocante. Crocante. Não tava no Prime, tava levemente, tava uns milissegundos atrasada. Perfeito. Como é que tu compete? Eu quero ver filme assim? Com propaganda pulando na minha cara? Quando eu fui assistir o Mad Max, o primeiro, ele passou sete propagandas antes. Eram dois minutos. Você não pode passar. Sete propagandas. E assim, eu não emprestei a decisão, mano. Eu fui mijar, fui pegar água. Fui, deixa aquela porra ali. É. Até começar. E tá lá o anunciante, porra. Olha aí quanto dinheiro a gente tá gastando aqui. Porra, sabe? Eu acho bem bizarro, assim. Esse negócio de propaganda. Você já tá pagando um valor, tipo, o Prime não é um... É foda. Porque o Prime, ele é um serviço... Ele diz que ele é um serviço pra quem assina ou... Pra compra, né? O Prime é como se fosse uma... É. Uma compensa, um... Se fosse só o streaming, eu não assinava. Exato, tem isso. Eu, se fosse só o streaming, eu não assinava mesmo. Agora, o pacote da Netflix com propaganda é o mais barato. Se você quiser o... Sem propaganda, é tipo R$10,00 mais caro. Porra. Sabe? É uma parada. E de novo, pra uma experiência... E é... Não é a versão 720p ainda? Não, é R$10,80. Porra. É. Pra 2024 ainda? Tudo bem, R$10,80? Show, mas cadê o 4K bonito aí? É o 4K e 50 e poucos reais, né? É loucura. É. Aí, esse é um ponto, pra mim. Segundo, terceiro ponto. Ver filme em casa... Putz, não tá rolando mais pra mim, velho. Tô tendo uma dificuldade de me concentrar vendo filme em casa. Eu fico querendo olhar o celular, ou às vezes alguém fala alguma coisa, ou barulho, ou gato miô. Eu tô tendo uma dificuldade maior de me concentrar no filme em casa. É, eu vejo em casa, tipo, eu tenho horário pra ver em casa, sabe? Ou eu vejo à noite, ou eu vejo, tipo, de tarde, depois do almoço, fim de semana, né? Uhum. Porque... Que é o horário de ver. Fora isso, se eu sentar de manhã pra ver, eu não vou conseguir ver direito. De manhã tem sempre alguém falando contigo, tem alguma coisa pra fazer. Aí de noite eu durmo. Aí você pensa no almoço. Eu dou play, eu pego no sono. É, eu não... De noite pra mim é complicado. Eu ainda tô... Ainda tô superando. Ah, não sei se você é documentário. Eu amo documentário. Mas botei um documentário pra ver de noite, mano, olha aqui, ó. E quarto, eu tô aí torcendo pelo ressurgimento da mídia física. Quem te viu, quem te vê a mídia física, né? A gente criticou a mídia física, mas ela tava aí, ela era a nossa amiga. E, cara, da mesma forma que tá tendo essa revolução aí das DidiCans aí, das galera jovem aí querendo usar essas câmeras digitais, sabe, a shot, né? Tipo, hoje em dia pra você comprar em Ebay umas câmeras dessas, tá pagando uma nota. Pô, lá na casa dos meus pais tem umas... Tem umas lá na prateleira. Se estiver funcionando, cara, a galera tá pagando mais grana, tá? Nessas câmeras. Se for umas câmeras que tá maneiras, funcionando legal... Então, assim, eu fico pensando num ressurgimento igual do vinil. O vinil tem uma época que ele desapareceu. aí ele voltou, sabe? De repente a gente volta e, ah, as lojas não vendem mais. Daqui a pouco falta vender, entendeu? É, porra, tem uma loja aqui, aí é... E eu acho que no fim do dia a gente vai estar economizando... Claro, né? Não tem condição de você comprar todos os times que você quer ver. Sim. mais se você, né? Você tem ali os especiais. É. Porque não dá, pô. Tu compra a parada, cadê? Samba do... Samba, Samba Lele? Do bagulho, uma hora tá no stream, outra hora tá no stream. Tu quer ver o negócio que tá disponível, não tá disponível? Isso é ridículo. Não, isso é bizarro. Você pega a lista do Mad Max aqui, um tá no um, outro tá no outro, um não tem, outro tá... É só pra compra. E aí? Mas eu ia falar, aqui tem uma loja ali na Granville, aqui no centro de Vancouver. Eu não sei o que o cara compra, se o cara compra estoque, o que que o cara compra, que tu entra lá, mano, tem filme pra caralho, tem filme usado, assim, tem filme... Mas tem filme pra caralho, barato, sabe? Eu entro lá e fico assim, mano, eu vou comprar esse, vou comprar esse, vou comprar esse. Eu lembro que eu não tenho mais espaço, eu falo, não, vou comprar esse, não vou comprar esse. Pode dar espaço físico. Pois é, mas é legal. E, pô, você ter... O Star Wars, não, Star Trek, o primeiro do JJ, eu tenho... Três versões, né? Três versões. Eu tenho a versão que saiu no Brasil, tenho uma versão tipo em Steelbook, que eu achei aqui, e depois eu comprei a versão do... Aquela que vem três discos, sabe? Que era a versão que eu sempre quis ter. Tá lá, mano. Aí vai tu ver? Depende, às vezes eu vejo. Essa parte da experiência, pegar, abrir a capinha, botar ali... Exato. Entrar, pô, é... Tem o seu valor. Dá play, passa o menu. Tem o seu valor. Slow living. É a nova onda. Vida mais devagar. Slow living, exato. Mas olha só, quando a gente conversou em off, tu tava indo contra comigo, que eu falei, olha, você é errado esse negócio desse lançamento, agora tu conversou aqui, tu tá acordando comigo. De que tá errada essa prática de lançamento de filme, direto pra Vildi? Eu não acho que... Eu acho que o comportamento para... Tu só quis ser do contra no Zap. Não, não. Eu disse pra você a mesma coisa que eu disse aqui. Típico, típico. Pro comportamento das pessoas, isso pode ser ruim pro cinema. Ah. Como mercado, como valor de grana... Mano, se os caras tão fazendo isso, é porque dessa forma eles tão fazendo dinheiro. eles tão fazendo dinheiro mesmo? Será que não é só o cara botando... Tá vazando uma água, ele só botou o dedo pra tampar a água ali? Eles podem não tá perdendo dinheiro. E pra eles já... Isso já favorece. Isso que é foda. O que você acha? Você vê um filme desse tipo do Blay aí, fazer meia dúzia de dinheiro que nem ele fez. Mano, é um investimento muito alto. Os caras não... Eles têm que arranjar um jeito de fazer dinheiro ainda com ele, entendeu? Entendi. Aproveita que os caras acabaram de sair do Jimmy Fallon e agora o filme tá na sua casa que você já pode ver. Então é isso. O filme do Jimmy Fallon é ótimo. Não, eles foram no Jimmy Fallon, no programa Jimmy Fallon, pô. Já põe o QR Code, né? Baixa aqui, escaneia e já vai direto. Já pré-venda, pô. Já faz a pré-venda. Aqui, em 15 dias vai estar na sua casa esse filme. É tipo o pré-save, sabe, das músicas? Não, se eles começarem a fazer isso na televisão ninguém mais vai pro cinema mesmo. Faz por 15 dias. Que triste, velho. Vai ser só filme e evento.